A gente vai daqui a pouquinho ouvir aqui a ministra Carmen Lúcia, não está aqui não, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que está conversando com jornalistas, já em Brasília, ela votou muito cedo em Belo Horizonte, e agora sim a gente vai ouvi-la. Exercício regular do voto pelos eleitores, eu passarei para todos os senhores, vou pedir ao pessoal da comunicação para passar dados mais específicos, para que vocês tenham aí números do que está ocorrendo em cada local, se foi conduzido algum candidato ou mesmo eleitor que estivesse tendo um comportamento que pode ser considerado ilícito. Então, vocês receberão todos os dados, até aqui todos os que tenham sido apurados. Ministra, a senhora pode falar um pouquinho sobre a totalização, se tem alguma expectativa para o horário dos resultados, como é que vai ser para as maiores cidades, para as cidades menores? Eu posso repetir quanto a período, não é possível de a gente falar antecipadamente, mas assim que fecham as urnas, começa a apuração, a totalização, como se chama. Essa totalização vai ser imediatamente transmitida, como todos os anos, sem nenhuma diferença. Todos os municípios brasileiros, como começam. No mesmo horário, nós vamos divulgar imediatamente, não a totalização, a totalização continua normal. A divulgação será feita dos municípios que tenham mais de 200 mil eleitores, ou seja, quando há possibilidade de segundo turno, será divulgada tanto a totalização do município quanto por zona. Aqueles com menos de 200 mil do município, e ao final os senhores terão também de cada zona, de cada zona eleitoral. Por que isso? Porque como agora o horário é único no Brasil, se tivesse que divulgar ao mesmo tempo todas as zonas eleitorais e de todos os municípios, isso poderia causar um pouco de demora maior. Poderia. E eu optei sempre pela segurança da informação e para que toda a imprensa brasileira nos ajude a divulgar nas mesmas condições, no mesmo tempo, com a mesma certeza. Ministra, quer dizer que alguns... Eu não falo sobre candidato algum, porque eu sou juíza do Brasil inteiro, mas eu agradeço a pergunta. Ministra, quer dizer então que as cidades com um eleitorado menor poderão conhecer o resultado dos vereadores e prefeitos antes da divulgação aqui? Não necessariamente, porque ao mesmo tempo, é simultâneo, não existe isso. O que acontece é que, claro que um município menor tem um número menor de candidatos e, portanto, ele vai ter a divulgação muito mais rápida. Um município que tenha 5 mil eleitores totaliza-se mais depressa do que um com 10 mil eleitores. Ou com 2 mil eleitores, esqueci. Com 20 mil eleitores, é isso. Mas não, é a mesma coisa. Já tem dados de abstenção? Já dá para saber se... Não, isso aí só no fechamento que nós teremos. E sobre os testes, a senhora acompanhou lá em BH um teste de integridade. Ou seja, mais uma vez mostraram que as urnas são absolutamente confiáveis. Confiáveis, seguras, participação ampla, tudo aberto, em local aberto. É isso, a ratificação, a repetição de um procedimento que é dado para que o eleitor tenha a segurança absoluta e nem precise de pensar na segurança da urna. Os repórteres estão fazendo perguntas aqui para a ministra Carmen Lúcia. Ela está cercada de repórteres. Ela já em Brasília votou hoje, bem cedinho, abriu a sessão eleitoral dela em Belo Horizonte e já se encaminhou para acompanhar as eleições em Brasília. Um nível de violência que não era mensurado. Eficientes. É preciso saber o que está acontecendo de fato, quais são as ocorrências, por que isso está acontecendo, para ter um quadro comparativo, que claro que não será agora, porque a gente não tinha esse observatório antes. Em uma sequência de eleições, nós vamos apurar. Porque não adianta você dizer que, sem o cruzamento de todos os dados, como se tem agora a partir do núcleo, dos dados que se tem das polícias estaduais, da Polícia Federal, dos GAECOS, que são os grupos de combate ao crime organizado, dos Ministérios Públicos Estaduais, da presença de dados que tem o Ministério Público Federal. Este núcleo gera um conjunto de informações que demonstram que violências são praticadas, onde são praticadas, qual é o móvel, qual é a consequência, e principalmente para nós, do Judiciário, adotarmos também maior celeridade no combate a este tipo de crime, no processamento e na finalização dos processos. Então, todo tipo de violência não é aceitável no Estado de Direito, menos ainda num dia em que a pessoa precisa de votar e exercer o seu direito de se candidatar. O DSE pode trabalhar em alguma linha de resolução? Pensando, por exemplo, na resolução sobre os próprios levados, tiveram muitos casos de violência em São Paulo, por exemplo? Eu acho que todos os dados são necessários para que a gente aprimore permanentemente as normas. Então, este agora é um conjunto de dados que vai ser oferecido, tanto ao público que nos ajuda, as universidades, pesquisadores, jornalistas, todos os cientistas políticos, esses dados vão nos auxiliar a nosso povo brasileiro, neste sentido. E segundo, porque também, além de as resoluções poderem melhorar, a sociedade como um todo, por exemplo, você fala em debate, nós temos poucas regras de debate nas resoluções, porque elas são apresentadas para que aqueles órgãos de imprensa, principalmente, que queiram promover os debates, façam com garantias de igualdade, pelo menos para os candidatos que estejam mais bem avaliados, etc. Agora, o modelo é adotado pela sociedade, pelos órgãos da sociedade. A partir dessas experiências, eu tenho a impressão que também esses órgãos vão repensar quais os modelos de debate, porque não há modelo único. É isso mesmo. Quando acontece alguma coisa na vida, a gente aprende e, se for o caso, aperfeiçoa ou altera. Gente, agora eu vou subir que eu estou com... Os eleitores falaram problemas com o ex-título para acessar e totalmente justificar a ausência. A senhora sabe se esse problema já foi regularizado? Como é que está... O que se teve sobre o ex-título no início da manhã foi que nós tivemos um número enorme de pessoas, e era apenas na parte de justificativa, que acessaram ao mesmo tempo. Nós chegamos a ter 7 milhões e 600 buscas por um minuto. Então, realmente, há uma demora. É como se fosse uma fila. Não houve problema algum. O que há é uma demora maior na resposta, considerando exatamente o número de acessos que foram feitos. Que, à medida em que eles iam sendo atendidos, se regularizou e voltou à resposta normal. Desde a parte da manhã, a situação está regular. gente, agora eu vou subir, porque os ministros todos do TSE estão lá em cima. Tem uma agenda entre os senhores? Agora ela pediu licença, né? Estava sufocando.